Música Eu não doide é a torta, eu só doide é a reta Se tudo der certo, hoje vai dar merda Se tudo der certo, hoje vai dar merda Eu não doide é a torta, eu só doide é a reta Se tudo der certo, hoje vai dar merda Se tudo der certo, hoje vai dar merda